Olá pessoal, aqui é a Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do MenteZen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu tô aqui com a doutora Gratiela Azevedo. Tudo bem, Grat? Tudo bem, você, né? Hoje estamos sem a Verinha, estamos um pouquinho menos zen. Mas a ideia é que a gente possa conversar sobre transtornos do espectro autista. Tudo que você deveria saber sobre transtornos do espectro autista e informações altamente relevantes sobre o tema. Com a Gratiela, que é especialista em transtornos do espectro autista, doutora em psiquiatria pela Unifesp e vice-coordenadora do Ambulatório de Transtornos do Espectro Autista. E aí, Gratiela? Me conta um pouco aí, por que eu deveria me importar com os transtornos do espectro autista? É, o autismo é uma condição, uma forma de ser, que os estudos vêm mostrando que é muito mais prevalente do que a gente imaginava. Então, hoje em dia, especialmente com vários processos sociais, de desinstitucionalização, de trazer mais, de tirar essas pessoas de segregação, que era uma realidade muito triste que a gente vivia há um tempo atrás, a gente tem proporcionado aí muito mais convívio, muito mais diversidade no nosso convívio. Então, eu acho que compreender um pouquinho como é o autismo é uma coisa muito importante para a gente poder ter uma sociedade mais integrada, mais inclusiva, entender necessidades diferentes, entender perspectivas diferentes, entender a riqueza que é dessa convivência. E, assim, o que é autismo? Então, autismo, a gente pode ter referenciais teóricos diferentes, talvez, para abordar um pouquinho o autismo, mas se a gente for pegar mais o referencial médico, que é o que nós estamos mais habituados aí, ele se enquadra no que a gente considera um transtorno do neurodesenvolvimento, e por isso a gente entende que são características que aparecem muito precocemente na vida. Precocemente? Você fala quando, assim? Geralmente nos primeiros anos de vida. Mas se a gente for entrar nisso, a gente pode fazer algumas colocações já. Então, essas características geralmente estão presentes nos primeiros anos de vida, porém, é uma ressalva que os próprios códigos diagnósticos fazem, elas podem não estar tão evidentes até que a demanda social, por exemplo, aumente, ou até que algumas habilidades de mascaramento de camuflagem dessas características deixem de ser tão eficazes e funcionais. Então, assim, a gente pode diagnosticar o autismo desde muito cedo, tá? A confiabilidade, por exemplo, da gente diagnosticar o autismo em torno de 18 meses ali, né? Então, o quanto a gente acerta? Se a gente fizer um diagnóstico de autismo aos 18 meses, o quanto a gente acerta? Mais de 90% dos casos, de fato, tem um diagnóstico, né? Então, com 18 meses de vida do bebê, é possível fazer o diagnóstico com uma boa dose de... De confiabilidade e segurança, né? Às vezes, a gente já vai ver características antes, tá? Mas quanto menorzinho, maior a chance de erro. Então, se eu vou para 14 meses, um ano e dois meses, tá? Minha chance de acertar é 70%. Ainda é alta, mas 30% de chance de erro. Se eu vou para 12 meses, ela fica em torno de 50%, né? Então, é muito mais difícil antes dos 18 meses. Então, hoje em dia, a gente considera que a partir de 18 a 24 meses, a gente consegue fazer o diagnóstico com segurança. Porém, em muitas crianças que apresentam sinais de risco, sinais de alerta, algumas características, mas não tudo, a gente não tem a mesma confiabilidade para excluir, tá? Então, pode ser que eu veja com 18 meses e fale, ah, não fecha todos os critérios, mas tem algumas características. Pode ser que manifeste plenamente os critérios mais tarde, tá? E um outro ponto é que a gente tem um grupo de crianças que aparentam desenvolvimento, ou apresentam desenvolvimento típico, que vai acontecendo dentro do típico, e entre 18 e 24 meses apresentam regressões. Ou ela perde habilidades que já tinha adquirido, sociocomunicativas, ou para de adquirir novas habilidades. Então, por isso que é sempre importante continuar monitorando, tá? E tem esses casos em que eu falei, em que às vezes as dificuldades, as demandas sociais ainda não são suficientes para a gente ver dificuldades sociais, e que a gente vai fazer um diagnóstico um pouquinho mais tarde. Então, a gente pode fazer o diagnóstico em qualquer faixa etária, na infância, na adolescência, na vida adulta. Não é porque eu não fiz na infância que eu não posso mais dar o diagnóstico, exatamente. Porém, eu preciso entender, na vida adulta, se essas características realmente permeavam ali o decorrer da vida dessa pessoa. E que características são essas, assim, que justificam esse diagnóstico? Pegando de novo o referencial teórico que a gente mais usa aí, o médico, e pensando nos critérios diagnósticos, né? Que a gente usa muito o DSM, e a CID11 é meio parecida também, a gente tem dois grupos de características que precisam estar presentes, tá? Em maior ou menor intensidade, tá? Um grupo é o que a gente chama de dificuldade de comunicação social. Então, são dificuldades de interação. Sem ficar muito técnico, né? Eu vou dar vários exemplos, assim, mas seriam características como dificuldade em manter o contato visual, em sustentar o contato visual, em crianças, muitas vezes, não atender ao nome quando é chamada, dificuldade em fazer brincadeiras, um repertório mais pobre de brincadeiras, ser brincadeiras muito repetitivas, não evoluir para uma brincadeira mais simbólica, imaginativa, usar os brinquedos de uma forma menos funcional ali, né? Ficar enfileirando, empilhando. Características como dificuldade de manter ou vai-vendo a conversa. Então, responder perguntas simples, às vezes, como é o seu nome, qual é a sua idade, ou por um caso mais nível 1 de funcionamento, até conseguir fazer isso, mas ter dificuldade, por exemplo, em se colocar, em perceber quando é a sua hora de falar, em se explicar quando não é bem compreendido, tá? Dificuldades em compreender a expressão facial. Isso tudo no grupo de comunicação... É, de dificuldade de socialização, tá? Exceto aquele que eu falei, o uso pouco funcional dos brinquedos, que vai no critério B, que a gente chama de critérios Bs, todas essas características são mais de socialização, né? Eu estou só pegando as coisas que me deram dúvida aqui, Grátia. O que é uma brincadeira simbólica? A gente está tão habituado, né? Mas a gente tem fases diferentes do evoluir da brincadeira em termos de uso de objeto, tá? Então, quando eu estou com um brinquedo, que é um brinquedo de empilhar, e eu começo a entender que eu vou empilhar esse brinquedo, eu até estou usando ele de um jeito funcional, né? Ele é para empilhar e eu estou empilhando o brinquedo. São bloquinhos que eu vou empilhar, colocar em cima, argolas que eu vou encaixar, e que são as brincadeiras mais usuais de bebês pequenininhos, tá? O bebê ali com nove meses, entre um ano, eu vou esperar uma brincadeira mais desse tipo mesmo, tá? À medida que esse bebê vai crescendo, ele começa a identificar funções de objetos, né? Que são mais complexas um pouquinho, como, por exemplo, um carrinho, tá? Quando eu pego um carrinho e eu faço um vrum, vrum, bim, bim, eu estou numa brincadeira que ela já é um funcional mais elaborado, um quase simbólico, porque eu estou transpondo características daquele carro que eu vejo lá de fora, que faz vrum, vrum, que faz o bim, bim, que anda na rua, e eu estou transferindo essas para um objeto que simboliza aquele, tá? E eu posso avançar além disso para começar a imaginar e pegar um bloco de Lego e fingir que é um carrinho ou fingir que é um avião, tá? E continuar avançando nessa construção. Ou pegar nada e fingir que é alguma coisa, fingir que tem um carrinho aqui. Posso fazer isso, que na verdade a gente fala esse avançar um pouquinho ali, que seria uma brincadeira também mais simbólica, imaginativa, de faz de conta, que é o fingir que eu sou um super-herói, o fingir que eu sou uma princesa, tá? E isso, existe uma dificuldade... Uma dificuldade nisso. Nesse processo. Exatamente. De novo, assim, nenhuma dessas características é necessária para o diagnóstico, tá? Eu tenho, sim, critérios específicos que eu acho que não vale a pena a gente ficar entrando em detalhes, né? Se eu apresento alguma dessas características, o melhor é procurar um profissional que vai me auxiliar. Mas nenhuma delas isoladamente, ou nenhuma delas, olha, se tiver presente isso, eu tenho certeza que é autismo. Não existe essa característica. E nenhuma delas é necessária também, tá? Então, assim, algumas outras são dificuldades em fazer amizades, em manter amizades. Às vezes, falta de interesse, né? Em ter amigos. Preferir fazer brincadeiras sozinhas ou preferir atividades solitárias, tá? Pode ser uma aproximação, mas... E se eu tiver um adesivo daquele? Tenho mais livros que amigos? Aí quer dizer que você gosta muito de livros, né? Provavelmente, assim. Não dá para a gente afirmar nada baseado num adesivo desse, né? Mas, sim, se a pessoa tiver, por exemplo, quando a gente for falar dos critérios Bs, né? Uma preferência muito grande, mas por objetos do que conviver com pessoas, já é uma característica mais marcada, tá? Por exemplo, se eu priorizo um objeto que é o videogame. Os eletrônicos são um pouquinho mais difíceis, tá? Da gente classificar. Eu estou fazendo provocações. Apesar dos eletrônicos, eles poderem, sim, classificar algum dos outros critérios, que são os critérios de interesses fixos e restritos. Eles podem, sim, entrar. É um pouco mais complicado, porque eletrônico, às vezes, é muito, assim... Eu vou usar viciante, mas não necessariamente vício, mas é muito recompensador, é uma coisa que, em determinada faixa etária... É muito atrativa para todas as crianças típicas e atípicas. E atípicas, exatamente. Mas é muito comum que uma criança atípica, uma criança atípica, né? Com autismo, que tenha essas dificuldades aí de elaborar brincadeiras, de ser criativa na brincadeira, de ter uma brincadeira mais imaginativa, que as telas sejam, sim, mais chamativas, porque elas são mais fáceis no sentido de oferecer uma distração mais fácil. Elas não exigem o convívio social, como muitas brincadeiras exigem. Então, sim, elas são mais propensas a ter esse interesse ali por telas, embora com telas tenha essa ressalva de que, se eu deixar a criança muito tempo na tela, ela, possivelmente, vai se interessar muito mesmo. Então, quando você falou de objetos, você não estava falando de eletrônicos, apesar de caber com eletrônicos, você estava falando de outras coisas. Me dá um exemplo, então, do que você estava falando. Preferência por objetos. Aí a gente já está entrando em outro grupo de critérios, tá? De preferência por objetos. A gente falou do A, comunicação social. Isso. O que eu falei é assim, o que seria um critério A é essa coisa dela preferir atividades mais solitárias ou atividades em que ela está envolvida com objetos em detrimento de estar no meio de outras pessoas, tá? O critério A são todas as dificuldades da interação social, da comunicação social, da comunicação com a intenção de estar com o outro, com a intenção comunicativa. E pode também ter um perfil de autistas que não é esse perfil que a gente fala que é o mais isolado, tá? Que não tem interesse em interagir. Tem um perfil que a gente chama de mais passivo, que é aquele que ele vai ter o interesse. Se buscarem, ele vai participar, mas ele não vai atrás. E tem um perfil que é mais, eu vou usar a palavra inadequado nessas aproximações. Então, é uma criança que às vezes chega muito perto, passa a mão, encosta, abraça indiscriminadamente, chegou alguém no elevador e vai abraçar, né? E se aproxima de um jeito que é pouco usual, que acaba causando também algum atrito, às vezes algum desconforto ali na relação. Esse é mais ou menos um resumo dessas características das dificuldades da interação social. E aí, a gente tem esse outro aspecto que também precisa estar presente, que é o que a gente chama, eu vou usar a descrição mais técnica, que seria padrões que sejam ou de comportamentos, ou de interesses, ou atividades que são mais restritos, mais repetitivos, né? E aí, não preciso ter todas de novo, tá? Mas vão entrar características como os movimentos mais repetitivos e ritmados de corpo, como se balançar pra frente e pra trás, balançar as mãos, girar em torno de si mesmo, ficar pulando. Tem o flapping? O flapping é o balançar de mãos, né? Então, ficar pulando, tá? Andar de um lado pro outro, né? Que são características aí. Pode entrar aí o que a gente chama de um uso estereotipado de objetos, tá? Ficar enfileirando, ficar empilhando, pegar os objetos e jogar, né? E também algumas alterações do discurso, como ficar repetindo alguns barulhos, fazendo alguns barulhinhos, alguns sons vocálicos, ou mais guturais. Falar coisas muito repetidas. Então, eu ouvi uma frase no desenho e eu fico repetindo essa frase sem parar, tá? Ou você me pergunta, qual é o seu nome? E eu repito o nome. Qual é o seu nome? Tá? Isso é o que a gente chama de uma ecolalia. Além desse grupo aí, desses movimentos mais repetitivos e ritmados, a gente pode ter uma gama de interesse muito intensa, fixa e restrita. E aí, os eletrônicos poderiam entrar nisso também. Mas eu posso ter outras gamas de interesses, tá? E o interesse pode ser diferente no meu foco, ou seja, é muito interessado por alguma coisa, que pode até ser usual da idade. Então, eu gosto de dinossauros. Porque muitas crianças podem gostar de dinossauro, mas aí eu gosto, eu sei todos os nomes, eu sei detalhes, eu só quero falar de dinossauro, eu só quero brinquedo de dinossauro o tempo inteiro, né? Ou podem ser atípicos no foco mesmo. Então, eu gosto de gravetos, eu gosto do cadarço, eu gosto de embalagem de produto de limpeza, eu gosto de máquina de lavar, tá? E aí, dentro desses interesses, tem muita variabilidade. E, não sei, eu lembro na minha infância, na minha infância, em algum momento da vida, ver no Jô criança entrevistada desse jeito, assim, sabe tudo de todas as bandeiras, todas as capitais do mundo, não sei o quê. Naquela época, me ocorria assim, nossa, que pessoa inteligente, né? Quando é que isso é um problema? Primeiro, se a gente está falando de autismo, né? Eu adoraria ter quatro anos e saber o nome de todos os dinossauro. Então, assim, se a gente está falando de autismo, quando é que isso se enquadra como uma característica de autismo? Primeiro, quando eu tenho outras características presentes, tá? Então, isso isoladamente não é autismo, né? Eu posso ter coisas desse tipo em crianças, sim, muito inteligentes, que teriam altas habilidades e dotação, superdotação, tá? Que são crianças muito curiosas. Inclusive, esse aspecto de interesses fixos e restritos é uma coisa que, às vezes, se confunde com pessoas com altas habilidades, que podem ter aí um interesse, uma curiosidade, se debruçar muito sobre o tema e querer saber muitas informações sobre isso, tá? Mas se eu estou falando isso dentro do autismo, tá? Isso acontece... Quando eu tenho outras características juntos, que tem mais algumas ainda que a gente precisa citar. Mas aí, se eu for pensar assim, e dentro do autismo, quando é que isso passa a ser um problema, tá? Porque não necessariamente é um problema. Pode ser, inclusive, uma área que a pessoa vá trabalhar com isso, né? Passa a ser um problema, uma dificuldade, se essa pessoa, uma criança, que só quer falar disso e, por causa disso, vai ter muita dificuldade de convívio social, por exemplo, tá? Mas aí eu tenho algumas outras características, acho que a gente poderia ir citando, para explicar. Então, além disso, né? Eu posso ter o que a gente chama de uma inflexibilidade. Então, é uma necessidade muito grande de manter rotinas, né? Às vezes, pode ser, ah, querer sempre fazer o mesmo caminho, sentar no mesmo lugar, comer sempre a mesma coisa todo dia da semana. Isso também está no grupo de características B. São quatro, né? Se a gente for definir, são quatro. É que elas são muito diversas, né? As características que a gente chama dos critérios A, elas são mais homogêneas, no sentido de que são mais parecidas. São todas dificuldades de interação social. Só para a gente organizar um pouquinho, se a gente for pensar o que a gente chama de critérios B, que são esses padrões de comportamento, eu tenho quatro características e eu teria que ter, no mínimo, duas delas. Então, a gente já falou dos movimentos estereotipados, os interesses fixos e restritos. Uma outra seria essa inflexibilidade, que pode ser também um padrão mais ritualizado de alguns comportamentos, por exemplo, querer ficar abrindo e fechando porta várias vezes, ligando e desligando o interruptor, né? E, por último, dentro dessas características, eu tenho o que a gente chama de uma alteração de parte sensorial. É ser muito sensível ou um pouco sensível, tá? O termo técnico é mais hiper ou hipo-reatividade sensorial. Então, por exemplo, se incomodar demais com barulho ou com luminosidade, ou com toque, com texturas de coisas de pegar ou de roupas, com cheiro, com gosto, né? Uma parte alimentar. Para quem não sabe nada de autismo, o principal contato com autismo é nos filmes, né? E aí aparece muito essa coisa de tocar. Não, não pode encostar. Isso, para alguns é muito desconfortável. Muitos descrevem, assim, como sendo doloroso. Às vezes o toque ser doloroso. Aí o final emocionante do Rayman, ele abraçando o Tom Cruise. Podemos abordar o Rayman no outro momento aí. Ou então, quem vai ficar com o Mary? Você já viu esse filme? Ai, faz muito tempo que eu vi quem vai ficar com o Mary. Quem vai ficar com o Mary? Você viu, Diogo? Não. É, então. E que ele está querendo conquistar a Mary e aí ela tem um irmão autista e aí o momento chave ali é que o irmão autista abraça o Ben Stiller. Muito marcante. Marcou a minha vida. Não é um dos meus filmes favoritos, então, né? Eu não me lembro tanto. É aquela cena que a moça passa o gel. A Cameron Dias passa o gel no cabelo, né? Aham. Sabe qual é? É. Não sei. Então, mas voltando a falar de autismo, né? Os empreendedores entenderão. Voltando a falar de autismo, né? Então, assim, e eu acho que a gente já pode entrar, então, nisso, né? De como a mídia retrata, né? Assim, como é retratado muitas vezes em fios. Mas, peraí, faltou alguma característica que eu não... Não, a gente falou todas. São essas de interação social e essas quatro aí que eu falei que são desses comportamentos. Agora sabemos tudo sobre autismo. É. Tudo resolvido, né? Já sabemos identificar. Tá bom. Como é que... Ó, como é que a mídia retrata, então? Eu lembro. Ray Mann, esse irmão da Mary aí, da Cameron Dias, quem vai ficar com Mary. Tem o Big Ben Theory, por exemplo, né? Que apesar de não abordar ali, né? Diretamente, que se tem ou não tem o diagnóstico, Sheldon tem várias características. A gente tem o Atípico, o do Netflix. Tem o The Good Doctor. Teve Advogado Extraordinária, por exemplo, que foge um pouquinho desse retrato padrão, né? Tem o Contador. Tem o Contador. Do Ben Affleck. É. Que aí já exagerou bem, né? Em algumas coisas ali também. É, um autista que é um... As altas habilidades dele são habilidades letárias. Então, mas esse é um dos aspectos, tá? Que é retratado nas mídias. É um super-herói. Ah. Claro. Mas esse é um dos aspectos, altas habilidades. Esse é um dos aspectos do retrato da mídia, tá? Em filmes e séries, especialmente, que ele causa diversos problemas, tá? Então, assim, tem um modelo interessante que não é pensando em autismo, tá? Mas que... De minorias, né? Que foi proposto ali para os sociólogos na década de 60, em que eles usavam um termo para minoria modelo, né? E que foi um termo usado para os asiáticos ali, né? Que numa época... Num pós-guerra ali, pós-segunda guerra mundial, que viam de percepções muito negativas dos asiáticos. E aí teve um artigo publicado falando como eles tinham virado o jogo de serem dessa percepção negativa do pós-guerra para uma coisa do tipo... Eles são... Trabalham duro, são inteligentes, sabe? São úteis para a sociedade americana. Isso no contexto dos Estados Unidos. Então, eles seriam a minoria modelo, tá? E isso é muito problemático para os próprios asiáticos. Primeiro que são muito diversos, né? Assim, para se considerar, né? Isso, assim, de diversos países, inclusive, diferentes. Então, é muito problemático dentro do contexto da própria minoria, uma pressão, tipo, olha, você tem que encaixar nesse estereótipo aqui, né? Que é um estereótipo mais ideal, tá? Mas ele também é problemático para as outras minorias, porque coloca, então, essa como a minoria modelo, então, eu deveria ser assim, tá? E aí tem uma adaptação disso, pensando no que a gente chama de neurodivergência, onde está o autismo, que seria uma neurominoria modelo, tá? Que é esse estereótipo do autista, homem, branco, super inteligente, com altas habilidades, e que, então, também ele tem algo a oferecer e é útil para a sociedade, né? Então, quando eu proponho esse estereótipo, primeiro que é um estereótipo que é negativo para a própria pessoa, né? Assim, de se esperar, de ter uma expectativa ali, de utilidade. Então, assim, você ainda é uma minoria, você ainda é um outro, mas você é um outro que é útil. E ele é muito problemático para os outros autistas que acabam sendo uma minoria mais marginalizada ainda, tá? Então, se você não é um autista, ou homem branco, com altas habilidades, tá? Você é invisível para a sociedade. E é esse o modelo que é muito propagado nas mídias, tá? O Sheldon do Big Bang Tear. O Sheldon. Que ganhou um Nobel de Física, não sei se você sabia. O Contador, né? O The Good Doctor, né? Que é um médico com super altas habilidades ali. Então, se você não está nesse modelo, você é pior ainda, tá? Você já é uma minoria mais marginalizada ainda e é invisível socialmente. É claro que essa forma de retratar das mídias, ela reflete, em parte, talvez, a dificuldade da sociedade em lidar com o autismo de um nível maior de suporte, né? Que não é uma coisa que você vê e você... Esse modelo que a gente tem, da neurominoria modelo ali, é algo que há... No Sheldon, por exemplo, inclusive as dificuldades dele são bonitinhas, né? São engraçadas. São engraçadas, né? Porque é uma comédia ali. Então, quando ele tem alguma coisa, ainda é uma coisa assim, ah, que fofo, né? E você vai ver um autista nível 3 de suporte, às vezes, com mais dificuldades, né? E talvez seja uma coisa que a sociedade, né? Nessa invisibilidade, se recusa a ver, se recusa a olhar. E aí eu fico pensando que, nesse sentido, fica mais pesado para a pessoa e para a família, né? E para a família, é isso. Que muitas vezes estão fora do mainstream, né? Muitas vezes são esquecidas, de certa forma. E são mais invisíveis, que é isso. Então, eu acho que... Eu sempre defendo que, é claro, gente, quanto mais a gente tiver retratado aí a diversidade, autismo, né? Em diferentes papéis. E aí a gente tem outros que são muito mais interessantes. Tem um seriado da HBO, que é o As We Seat, que, inclusive, os três protagonistas, eles são autistas mesmo, né? E aí tem uma mulher e mais dois adultos ali, né? São três adultos autistas, que é bem mais interessante em termos... Mas é claro que, quanto mais a gente tiver retratado, mais traz o tema, mais as pessoas vão pensar a respeito, né? Mas é muito diverso, né? Então, assim, é muito difícil a gente retratar tudo num filme só, numa série só, mas a gente precisaria de mais coisas. Eu consigo entender a ficção, querer tratar o tema com romantismo, né? Sim. Mas traz todas essas consequências sociais para quem tem teia e para as famílias, né? Só de forma geral, aproveitando, então, que a gente está no podcast aqui, tá? A comunidade ali, né, de autistas, ela prefere a terminologia, tá? Assim, é discutível algumas coisas, tá? Eu já vi discutir que algumas pessoas aceitam ali tanto o... Eu sou autista quanto eu sou uma pessoa com autismo, tá? Mas tende a ser mais... A gente tem visto mais hoje em dia essa preferência por falar um autista e não uma pessoa com teia, especialmente com teia. Melhor autismo? Melhor falar assim, ah, é um autista, né? E alguns nichos ainda é mais aceito também, esse assim, ah, uma pessoa com autismo, mas a ideia de não ficar falando com teia, porque o teia... Por isso que eu falei de referencial teórico médico, né? Porque tem a ideia do transtorno ali por trás. É, e é engraçado, eu estava até pensando nisso, porque eu... No inglês, né, esteia é a tradução lá do SM5, né? Autism Spectrum Disorders. Só que em inglês, continua sendo autism. Continua sendo autismo, né? Transtornos do espectro... Só que para traduzir por português, autism vira autista. Tinha uma discussão se seria melhor transtorno do espectro do autismo. Mas acabou traduzindo como transtorno do espectro autista mesmo. É a melhor tradução do inglês, mas talvez o termo... Não é o melhor termo em português. Então, nos Estados Unidos, eles continuam falando autismo. E a gente tem que sempre falar teia. Tá, mas que bom saber, então, que uma parte da comunidade prefere autismo mesmo. Autista. Autista. É, de falar autista. Ao invés de falar, ah, se é uma pessoa com autismo, embora eu falei que alguns ainda aceitam uma pessoa com autismo, é melhor falar, é um autista do que uma pessoa com autismo. Ou com teia. E com teia fica um pouco pior, porque aí traz a coisa do transtorno, já, Ju. Ah, entendi. A palavra transtorno. Entendi. E também é um problema da tradução, né? Sim, com certeza. É, porque... Enfim. Mas, tá. E você falou em algum momento aí de níveis de autismo. Isso também é novo, né? É. Ele existe, particularmente aí nessa última classificação do Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM, que é o DSM-5, tá? Que agrupou o que antes eram categorias separadas, mesmo que a gente chama de um transtorno do espectro autista, com diferentes níveis de gravidade. Não, não. Gravidade, eu já me corrigi, né? É diferentes níveis de suporte, tá? Não é nível de gravidade. Entendeu? Porque a gente fala que o autismo, ele é único para cada um, e mesmo os níveis de suporte são questionáveis aí, né? Mas eu já estava pensando em falar que não era de gravidade para a gente corrigir, mas é níveis de suporte, tá? O que é o nível de suporte? É o quanto de apoio essa pessoa precisa por causa dessas características do autismo para a sua convivência e para as atividades de vida diária. Então, um exemplo, tá? Que não vai incluir tudo, mas um autista que é não verbal ou que é minimamente verbal, ou seja, ele não desenvolveu aí a linguagem falada, e muitas vezes também não teve oportunidade ou não conseguiu aí utilizar uma outra forma de comunicação alternativa, ele vai estar muito mais restrito, ele vai precisar de muito mais suporte na sua vida do que um autista que desenvolveu melhor a linguagem, especialmente a falada, que desenvolveu a fala, né? Então... Mas, talvez, para entender, como é que você... Que tipo de suporte? Descreve, assim, que suporte? É essa descrição que eu estou falando. Então, um autista que é verbal, por exemplo, ele vai lá, vai conversar, vai fazer um pedido, ele vai pedir o que ele quer. É o tipo de coisa que você fala para o seu marido, né? Eu já estou respondendo, você faz a pergunta de novo. Eu estava respondendo, eu estava tentando dar um exemplo de pensar que um autista que é não verbal, por exemplo, vai precisar de muito mais apoio ou algum tipo de apoio para se comunicar e se fazer entender, tá? Outro exemplo poderia ser. Pensando no componente de inflexibilidade, eu posso ter um autista que é tão inflexível e tão rígido que pequenas mudanças desorganizam ele, ele vai ficar um dia inteiro para se reorganizar e conseguir fazer alguma outra coisa. E eu posso ter isso, uma coisa mais leve, que a pessoa, assim, tudo bem, eu não gosto, me incomoda, eu fico irritado, mas eu tenho um tempinho, eu já me reorganizo, e eu consigo voltar a fazer a minha atividade, tá? E se a gente for pensar em cada uma das características, elas podem impactar de forma diferente. Então, eu posso ter um autista que não tem interesse nenhum no outro, então não vai nem pedir uma água, talvez se ele estiver querendo água, eu posso ter um autista que vai conversar mais quando ele tiver mais interesse ou quando ele tiver necessidade, e eu posso ter algum que vai conversar mais e se virar mais no mundo, assim, sozinho. Tá. Então, assim, se tiver um autista não verbal, ele geralmente vai ser nível 3, suporte? Geralmente, mas pode ser nível 2 também, assim, muito raramente vai ser o nível 1, tá? Mas nível 2, nível 3... Se ele estiver desenvolvendo habilidades de comunicação alternativas? Isso. Tá. Se vira sem o verbal. Isso, ele pode se virar sem o verbal e usar muito bem uma habilidade de comunicação, digitação, por exemplo, né? Que a digitação é a forma de comunicação alternativa que mais se aproxima da fala, né? Porque quando é mais estruturadinha com figuras, você depende muito da estrutura para fazer a digitação. Basicamente, está digitando o que você falaria. Entendi. Então, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. De suporte. Tá. Mas as pessoas, né, tendem a achar que dentro desse nível é esse espectro mesmo, que é um continho, né? Eu tenho nível 1, nível 2 e nível 3. Mas o que a gente vê é que dentro dessa gama de características, né, do próprio autismo, que já são muito diversas, tá? A gente vai ter pessoas que talvez vão ter uma coisa que não tem tanta dificuldade aqui, mas tem outra. Então, por exemplo, o social tem as dificuldades, mas não é, não me impacta tanto quanto os meus interesses fixos e restritos, tá? Ou quanto a minha inflexibilidade, ou quanto a minha parte sensorial, especialmente. Então, sensorial pega demais. Eu posso ter pessoas que não têm nada de sensorial, né? E outra coisa impacta muito. Eu posso ter variáveis níveis de inteligência ali no autismo, né? Então, em alguma pessoa eu posso ter coexistir ali como a deficiência intelectual, em outras eu posso ter altas habilidades e superdotação, tá? Eu posso ter dificuldade com atenção, eu posso ter dificuldade com organização ou não. Então, acaba que, na verdade, esse espectro ali, né, não é tão linear também, tá? É muito particular, né? É muito individual essas características, né? Inclusive, outras qualidades e pontos fortes, assim, que a gente traz, né, também da neurodiversidade. Entendi. E, assim, como é que se faz para... autismo é algo que tem tratamento? É, hoje em dia, né, o que a gente foca muito, tá? É que, sim, existe tratamento e existe adaptações sociais também, tá? Em que sentido, assim? Então, se você for pegar uma pessoa que é surda, ela pode ter um dispositivo, por exemplo, que vai ajudá-la a escutar melhor, tá? Ela pode ter também toda uma comunidade que sabe usar libras, né? E aí, qual que vai ser o impacto real daquilo? Então, pensando também no autismo, a gente pode ter adaptações de ambiente, adaptações sociais que facilitam isso. E a gente tem, sim, tratamentos e esses tratamentos visam melhorar o nível de autonomia e melhorar a qualidade de vida. Tá? Então, são terapias das mais diversas formas, né? Pra melhorar mesmo, assim, a qualidade de vida dessa pessoa, da sua família, né? O seu nível de autonomia, né? Porque, por exemplo, eu recebi no spam do meu e-mail, no lixo do meu e-mail, o meu e-mail dizendo assim, trate o autismo com a mudança de microbiota. A cura do autismo. É. É verdade? É. Então, o termo cura, né? Já é um termo bem problemático, tá? Que a gente tá falando aqui que é uma forma diferente de ser também, né? E de existir, tá? Então, a gente não vai usar cura. O autismo, a pessoa, ela nasceu autista e ela vai ser autista aí ao longo da sua vida, tá? Então, o termo cura já é problemático, tá? Por si só. Independente de a gente falar de cura ou de vamos falar de tratamento ali, né? Não existe tratamentos medicamentosos, tá? Suplementos, tá? Reposição de alguma forma alimentar, né? Que vão atuar de qualquer forma ali sobre o autismo, né? O que a gente pode ter? É mais comum eu ter em autistas questões gastrointestinais, tá? Elas são mais comuns. Pode ser intolerância, alergia ou outras questões, como constipação, né? Então, se eu tiver uma criança autista que tem uma constipação importante, tá? E isso provavelmente impacta, né? Porque é muito chato você ficar constipado o tempo inteiro. Impacta a qualidade de vida dela. Ela pode se beneficiar de alguma intervenção alimentar mais voltada pra isso, tá? Mas não tem uma relação direta disso com o autismo, né? Então, em termos de medicações, também, ou qualquer outro tipo de tratamento, a gente não tem nenhum que vai abordar essas características nucleares do autismo, que são essas que a gente falou, tá? O que a gente pode precisar eventualmente é eu tenho um autista que também tem um déficit de atenção e hiperatividade junto. Pode se beneficiar de uma medicação, tá? É muito comum ter alterações de sono, né? Embora as alterações de sono sejam na sua maioria abordadas da melhor forma com medidas mais comportamentais, eu posso precisar de medicações pra poder ajudar no sono também, né? Então, essas características ali associadas, né, ao autismo, a gente pode, sim, eventualmente precisar de algumas medicações. E o que que é o principal, então, das intervenções de tratamento? São as terapias, né? E aí você vai... É que é muito individualizado pra cada um, né? A gente vai ter aí a terapia comportamental, tá? A gente vai ter o que tem tido muita evidência, mas agora as terapias naturalistas e desenvolvimentistas, né? Um exemplo é o modelo Denver, que eu acho que é o que a gente tem mais aqui no Brasil, mas você tem Jasper, você tem o SIRT, você tem outros modelos também. A gente tem a fonoaudiologia, que tem um papel super importante, né? Na questão da comunicação, e são os profissionais mais capacitados também pra auxiliarem aí, na que a gente falou de comunicação aumentativa e alternativa. O que que seria isso, né? Então, pra explicar. Então, eu não desenvolvi a fala, que é o tipo de comunicação mais usual e que todo mundo usa, mas eu posso ter outras formas de comunicação e que no autismo, quando a gente fala dessa comunicação aumentativa e alternativa, que é a CAA, costuma ser muito baseado em figuras, em imagens, tá? Pra se comunicar, né? Eu tenho a terapia ocupacional, tá? Com um trabalho muito importante na parte sensorial, né? As intervenções da base sensorial, elas são exclusivas da terapia ocupacional, mas ela tem outros papéis também, principalmente nessa coisa de autonomia, tá? Melhorar, assim, a capacidade de autocuidado, de atividades mais instrumentais da vida, como pegar um ônibus, né? Inserção no trabalho, no ambiente de trabalho, tá? Eu posso ter necessidade de fisioterapia, eu posso ter uma necessidade de uma psicopedagoga pra ajudar mais nas questões das escolas, tá? Eu posso precisar de um acompanhante terapêutico, que seria uma pessoa que vai até os locais, que vai até em casa ou que vai na escola pra fazer e modelar determinadas intervenções. eventualmente eu posso precisar de outros tipos de cuidado ali de saúde. Acho que o básico ficaria nesse, assim, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, eventualmente fisioterapia, psicopedagogia, tá? Mas em diferentes momentos posso ter necessidade de outros profissionais também. E o que que se espera dessas intervenções? O que a gente espera, e essa é uma discussão muito interessante, acho que hoje em dia, sabe? O que a gente espera é melhorar a qualidade de vida, melhorar a autonomia. Então, se é um autista nível 3, eu espero conseguir ajudar pra que ele precise de menos suporte, né? Que ele tenha mais autonomia. Tá? Por muito tempo, tinha a ideia da intervenção como sendo algo pra modificar só comportamentos. Então, eu quero que ele olhe no olho. Tá? Mas hoje a gente já entende, até pela fala de muitos autistas adultos, que talvez esse olhar no olho é uma coisa que, na verdade, me causa muito desconforto. Então, a gente não vai mais pensar que a intervenção tá lá pra fazer essa pessoa ter comportamentos típicos, tá? Eu quero modificar essa pessoa pra ela ter comportamento típico, né? Não é essa a ideia, tá? Eu acho que, é claro que a pessoa pode entender que em determinadas situações é mais simples eu usar de tal comportamento que a gente chama de mascaramento e camuflagem, que a gente também pode discutir todos os problemas negativos que tem disso, né? Mas ele pode ter um ponto positivo de falar assim, não, eu sei que eu preciso cumprimentar a pessoa no elevador, então eu vou cumprimentar a pessoa no elevador. Ah, hoje eu tô sobrecarregado, tô com muita questão, assim, não vou, não vai me fazer bem cumprimentar essa pessoa, não vou cumprimentar. Mas seria uma coisa de tentar aumentar os repertórios ali mesmo pra permitir que essa pessoa viva de uma forma mais plena, mais feliz, com mais autonomia. Entendi. Agora, uma pergunta de quem gosta de futebol, Grat. o Messi tem autismo? Ah, não dá pra afirmar, né, gente? Assim, eu acho que a gente comentar sobre possíveis diagnósticos, né, de uma pessoa que nunca falou nada a respeito, é diferente do Elon Musk, né, que já se declarou, né, falou que tem Asperger, né, que era uma das nomenclaturas mais antigas, mas foi a que ele usou lá, tá? Ele declarou isso? Sim, ele já falou. Entendi. Então, o Messi, assim, não dá pra gente afirmar nada, assim, a respeito dele, tá? Acho muito vago a gente pegar algumas características ali possíveis e falar, né, sem ter um contato pessoal, passar por uma avaliação. Ele tem um comportamento repetitivo, que ele marca muitos gols. É. Ainda bem, né, que bom pra ele, né, que ele marca muitos gols. É, pois é. que tem causado alguma surpresa, a gente acompanhando na mídia, e alguém que você nunca imaginaria e fala, poxa, eu tenho autismo. Né? E até dá uma certa sensação, será mesmo? Uhum. Como é que é isso do autismo na vida adulta? E uma sequência disso é, será que a gente está dando mais diagnóstico de autismo do que deveria, na verdade? Do que existiria? Então, o autismo na vida adulta, acho que é um desses aspectos que eu falei, tá? O autismo, ele não vai começar na vida adulta. Você não vira autista, né? A pessoa nasce autista, eu não vou virar autista, tá? Então, não vai começar lá, tá? Mas acontece isso que eu falei, né? Uma das coisas, que é essa, tipo, as características só ficam mais evidentes quando a pessoa aumentou a demanda social, então, ou seja, é um nível um de suporte que quando entra na adolescência, por exemplo, tá? Que aí são relações que vão ficando socialmente mais complexas, eu vou exigir mais compreensão de metáfora, de ironia, mais entender coisas mais implícitas ali, né? Da relação, e aí começa a se manifestar uma dificuldade ali. E é um autista que pode mascarar essas coisas, por exemplo, isso do contato visual, tá? Uma criança autista que os pais falam várias vezes, olha, mas você tem que olhar, você tem que olhar, você tem que olhar. Não é que todo autista, ah, então falou que eu tenho que olhar, eu vou olhar. Mas pode acontecer sim uma criança que capta rápido e ela vai mascarar uma característica, tá? Isso é muito comum também, especialmente em meninas autistas, Mulheres autistas ali de nível um. Então, que aprendem determinados comportamentos, tá? E vão mascarando alguns comportamentos autistas, né? Então, eu sei que as pessoas vão interpretar o meu movimento de balançar as mãos como algo ruim. Então, não vou balançar as mãos na frente da pessoa. Eu vou esperar, por mais que me cause incômodo o que eu preferia, eu vou fazer isso quando eu chegar em casa, né? Ou é isso, assim, pode ser tanto esconder uma característica, né? Quanto tentar mimetizar, imitar uma característica, como cumprimentar as pessoas no elevador, por exemplo, né? Então, acontece aí, nesses casos, tá? Da gente ter um mascaramento, uma camuflagem, né? Ou uma pessoa que, sei lá, o que conseguiu ali foi trabalhar num trabalho que era sempre online, à distância, né? Que já não tinha tanta interação. Então, a pessoa foi se resguardando ali de alguma forma, ali se protegendo disso, foi para uma área que já não tinha tanta interação, até por questões de dificuldades, né? E que não vão ficando tão evidentes, tá? Então, sim, pode acontecer, né? Hoje em dia, tem acontecido com mais frequência, né? Especialmente por uma questão de conscientização sobre o que é autismo, né? Acesso a informações, né? Mas, uma coisa essencial associada aí a isso é que, para a gente falar de autismo, eu tenho que ter algum impacto. Então, mesmo quando eu estou falando de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, o nível 1 é um nível que já requer algum tipo de apoio. Entendi. Então, eu preciso de impacto. Não são características que não interferem na qualidade de vida. É. Elas causam impacto. É. Porque tem isso, né? A gente lê um texto sobre algum problema de saúde, você fala, putz, parece que eu tenho tudo, né? Quando você... Qualquer problema de saúde, você fala, não, agora eu tenho. Por exemplo, hipersensibilidade. Pô, eu odeio etiqueta nas roupas. Me incomoda absurdamente. eu tenho dificuldade de entender as sutilezas do relacionamento, por exemplo, quando você fala uma coisa para mim, olha, eu preferia aqui, não sei o que, e aí eu pego e erro, né? É para as pessoas que não sabem, nós somos casados, né? Que acho que a gente não explicou. Ah, é. Isso tem uma... Então, vai haver um próximo episódio que é como manter a chama do relacionamento acesa depois de 16 anos. Hã? Aham. Mas, assim, voltando ao tema, né? O que que acontece? Quando a pessoa lê um texto ou quando ela vê um vídeo no YouTube, no TikTok, uma coisa nas mídias sociais, né? É o que ela precisa entender. É muito difícil. A gente falou, falou, falou aqui de autismo e eu ainda não consegui te falar todas as características que podem existir. Ou, exatamente assim, quais são elas que eu preciso combinadas para falar isso daqui é autismo, né? Então, quando eu leio um texto, quando eu vejo um vídeo, eu tô pensando em características isoladas. Soma um pedacinho da história. Então, eu preciso, né, ter um conjunto de características associadas a um impacto, né, para a gente fazer o diagnóstico de autismo, tá? Agora, por que eu não tô preocupada com super diagnóstico? Ou, pelo menos, não acho que é o tema que a gente deveria discutir, tá? Se tá tendo um super diagnóstico de autismo. Porque a gente vive num país em que a realidade da grande maioria das pessoas é falta de acesso a profissionais capacitados, seja para fazer o diagnóstico e para dar o tratamento, tá? Então, como é que, vivendo essa realidade, né, eu vou escolher discutir um ou outro caso que apareceu na mídia, sabe? Então, eu acho que o problema é que as pessoas falam é uma banalização, né, do autismo. Eu acho que banalização é onde eu escolho colocar a lupa, tá? Se eu escolho colocar a lupa em um, dois ou três casos que eu do alto do meu privilégio, sabe, me acho capaz de questionar se é ou não é sem nunca ter avaliado essa pessoa. Viu, Diego? Né? Toma cuidado. Então, assim, se eu prefiro colocar a lupa aí, é uma escolha minha. E aí, eu vou banalizar assim porque eu vou começar a discutir firulas, tá? Eu prefiro colocar a lupa na grande maioria das pessoas que não têm acesso ao diagnóstico, que estão sofrendo e que piora ainda, mesmo quando tem o diagnóstico, não tem acesso às terapias, ao que ela precisa e às adaptações, tá? Que são a grande maioria do que a gente vê, que a gente recebe lá no nosso serviço, né? O serviço da Unifesp e que a gente vê das pessoas que comentam nas mídias sociais, que é aquele que abandonou a escola porque sofria bullying e porque nunca teve adaptação. Ou que terminou a escola e não conseguiu entrar na faculdade. Ou que entra na faculdade e não conseguiu completar a faculdade, tá? E isso falando do nível 1, tá? Assim, a gente falar do nível 3, né? Mas é aquele que não conseguiu completar a faculdade, que saiu de vários empregos ou que não conseguiu nem passar na entrevista de emprego, tá? Porque não tinha esse olhar ou porque não tinha o diagnóstico ou porque não tinha adaptação ou porque não recebeu nenhum tipo de terapia, né? E se a gente for pensar do nível 3, eu lembro de um professor meu na residência de psiquiatria geral que falou lá era uma região, assim, de uma condição socioeconômica muito baixa daqui de São Paulo e que atendia a CAPS e coisa da região e fazia visita domiciliar de falar de autistas amarrados no pé na cama, né? Então, assim, se a gente vive para uma grande maioria das pessoas essa realidade, por que é que eu vou escolher colocar a lupa, né, em um ou outro caso que eu acho que eu posso questionar? Então, não é minha principal preocupação nesse momento, tá? Eu acho que a gente tem muito mais coisa para discutir ali, né, de autismo do que ficar pensando se alguém tem ou não tem diagnóstico baseado em suposições. Pergunta idiota, Diego. Mestre tem autismo? Onde já se viu isso? É, eu acho que tem coisas mais, questões mais reais, mais, assim, urgentes para a gente resolver, né? Urgente, vou pensar assim, se vai, putz, estou vendo o desenvolvimento do meu filho e tem alguma coisa diferente, será que ele tem autismo? O que é que eu faço? Você está, vamos ter vários caminhos aí, tá? Se a gente está pensando ali num filho, numa criança, né, às vezes pequena, que está na fase de desenvolvimento, o pediatra costuma ser a principal porta de entrada, tá? Infelizmente, hoje em dia, não faz parte, né, assim, está melhorando isso, mas ainda não faz parte, por muito tempo, não fez parte ali da formação dos pediatras o reconhecimento desses transtornos de neurodesenvolvimento ali, né? Então, pode ser que o pediatra passe batido, mas o primeiro passo é leve para o profissional que acompanha, tá? Esse profissional ignorou, falou assim, ah, menino demora mais mesmo, é só colocar na escola, né? Isso é coisa da sua cabeça, você que está ansiosa, bonzinha, né? Assim, aconteceu isso, você está vendo que seu filho, aquilo está te causando angústia, busque outro profissional, né? É... Mas ser mãe é estar ansiosa, não é não? É, né? A gente pode discutir outras questões de ser mãe, tá? Mas, assim, os estudos mostram que as famílias reconhecem com muita frequência que tem uma dificuldade real ali na criança, tá? E tem um gap muito grande, às vezes, de anos, dependendo dos quadros, entre a família perceber uma primeira dificuldade e ela chegar num profissional que dá o diagnóstico. E, às vezes, ela passa ali por mais de três, quatro, cinco profissionais até receber o diagnóstico, né? Então, assim, eu identifico que tem alguma questão, alguma dificuldade com o meu filho, vamos procurar um profissional. Esse profissional não te deixou tranquila? Ele não conseguiu te dar uma explicação? Ele não conseguiu realmente falar assim, olha, existe mãe que está preocupada porque é a minoria, tá? Então, ele não conseguiu te tranquilizar ali naquela consulta, não respondeu as suas perguntas? Ou você vai bater nele de novo na porta dele e falar, peraí, não entendi, não vou sair daqui enquanto eu não entender isso? Ou procure outro profissional, tá? Teoricamente... Pode falar com carinho também, né? É que eu acho que, assim, é que é muito... Aqui a gente vê a história dessas pessoas é muito sofrida, sabe? Então, não dá para eu falar, assim, tá bom, você pode falar com carinho, porque a gente acompanha, né? Famílias que gastaram anos, tá? E o que é mais importante também? Isso para os profissionais. Eu acho que eu me coloquei no lugar do pediatra. O que é mais importante, acho que para os profissionais, tá? É que, assim, ninguém precisa saber tudo, tá? A gente não precisa saber tudo, né? Eu preciso saber ouvir, eu preciso saber acolher, eu preciso saber explicar, eu preciso reconhecer minhas limitações e passar para um outro profissional se eu acho que eu não tenho a competência para aquilo. E uma outra coisa é que eu não preciso de diagnóstico para encaminhar para intervenção, tá? Se a gente for lembrar lá no comecinho que eu falei ali dessas crianças, que às vezes têm sinais de alertas, mas não fecham o diagnóstico, elas também precisam de intervenção. Eu não preciso esperar diagnóstico. Então, uma criança que está com um ano e meio e não está falando palavras, ela está atrasada, tá? Com um ano e meio, eu espero que ela esteja falando palavras. Isso é autismo? Não sei. Essa característica isolada não me fala nada. Isoladamente, não... Não me fala nada, mas eu vou ter que pesquisar outras coisas nessa criança para pensar se é autismo. Mas sendo ou não autismo e tendo os critérios suficientes ou não nessa idade, é uma criança que precisa do olhar de um profissional de fonoaudiologia para falar com essa família. Mesmo que seja falar, olha, está com muita tela, a gente precisa tirar isso, precisa ajustar isso, você vai estimular desse jeito, tá? Mas eu preciso entender que, assim, atrasos no neurodesenvolvimento, atrasos no desenvolvimento, seja ele... Porque se a criança não estivesse andando com um ano e meio, às vezes é muito mais fácil do que o profissional falar, não, não está ok, nós não vamos esperar. Mas ela não está falando, aí, ah, não, na fala cada um tem seu tempo, né? Então, assim, existe uma variabilidade, sim, dos marcos do neurodesenvolvimento, tá? Tem crianças que vão estar falando palavras com 10 meses, tem crianças que vão estar falando com 12, com 14, com 18, mas eu tenho limite. Então, eu tenho determinado limite, né? Então, procure informação, busque informação, busque conversar com outras famílias, também, se você está na dúvida, né? Você falou num tema ótimo, assim, porque onde é que se encontra informação de qualidade confiável? Porque, por exemplo, eu vi no TikTok, tem um moço, um profissional de saúde ali, falando, poxa, se seu filho com autista não está melhorando, traz ele para mim que a gente resolve. É. Mas o cara fala bem. É, eu vou te falar, assim, qualquer coisa milagrosa, qualquer promessa milagrosa, assim, não funciona em nada e só está aí para pegar com o emocional das famílias. Resolvo o autismo fazendo esse meu curso aqui de 7 mil reais. É. Isso está aí para pegar as famílias. Não, 7, tranquilo, mas o que que... Você não gastaria 7 mil reais para resolver o problema do seu filho, Diego? Com certeza. É só fazer isso. É. É difícil, né? Assim, é uma área, assim, que tem muita exploração, né? Assim, tem uma frase, né, de um profissional, assim, né, do Baron Cohen, que é um profissional que fala, onde não existe a cura, existem mil tratamentos, tá? E num sentido que é um sentido negativo, pejorativo, que é isso. Você começa a ter proposta desde coisas muito bizarras, como dar o... dióxido de cloro, né, tipo um alvejante ali, né, para as crianças para melhorar o autismo, né? Meu Deus do céu. Alvejante. É. Desde isso, que é o MMS, né, o Miracle Mineral Solution, a solução mineral milagrosa, tá? Que cura, entre outras coisas, autismo, câncer, né, e um milhão de coisas. Então, você existe desde propostas bizarras, né, até profissionais que vão estar querendo ganhar em cima da família. Né, isso vai existir, sempre vai existir, a gente não tem como controlar, né? E as famílias estão numa coisa muito vulnerável, né, assim, tipo, olha, eu quero que o meu filho tenha a melhor qualidade de vida possível para ele, a gente tem o filho. Se eu preciso fazer o curso lá de sete mil e dez, eu faço. Eu vou fazer, tá? Mas, assim, essa ideia de que existe alguma coisa milagrosa, sabe, esse profissional que vem de uma ideia de que só eu sei o que eu estou fazendo, né? Isso daqui vai resolver seu filho vai sair do nível três para o nível um, tá? Assim, esse tipo de conversa, gente, não existe, entendeu? Assim, cada pessoa é única, entendeu? Cada autista é única, cada autista tem a sua linha de desenvolvimento também. E é lógico, a gente vai tentar oferecer todas as condições para que essa pessoa chegue ao máximo de sua potencialidade, tá? Mas prometer, fazer promessas milagrosas, assim, geralmente não está funcionando. Então, onde ter informações de qualidade, né? Eu acho que é muito importante para as famílias, especialmente de crianças pequenas, ter um pediatra em quem elas confiam mesmo, tá? Para não ficar dependendo de informação só de mídia social, né? Eu posso fazer uma propaganda do nosso, né, do nosso Instagram ali, do TIM, tá? Que é do nosso serviço ali da Unifesp, tá? Que é o TIM Unifesp, que a gente sempre divulga informações... TIM T-E-A-M-M, Unifesp, tá? Que a gente sempre divulga Instagram... É o Instagram que a gente mais divulga informação. É Instagram, principalmente. Principalmente. Mas tem uns vídeos no YouTube bem bacanas, né? Tem uns vídeos no YouTube também, tem. Mas em termos de informação que a gente está mais mantendo atualizado é o nosso Instagram. É o Instagram. É. Se for em termos de desenvolvimento infantil, por exemplo, a própria cartilha do Ministério, né, do Ministério Público, Ministério da Saúde... Ministério da Saúde. É. É do Ministério da Saúde, ela tem ali várias informações importantes de desenvolvimento infantil, né? Assim, A carteirinha de vacinação vem com várias coisas ali de desenvolvimento infantil também, né? É. E, eventualmente, é isso. Se eu estou com uma dificuldade, percebo minha criança com uma questão de desenvolvimento de fala, né? E não dei conta ao pediatra, não deu conta, já vai numa fono, né? O psiquiatra infantil, às vezes, ele é mais difícil, né? Assim, não tem tantos psiquiatras infantis também no Brasil. O neuropediatra é uma possibilidade também, né? Embora nem todos também tenham a formação mais ali no autismo, tá? Mas são possibilidades ali de profissionais para buscar, né? Mas é importante, tá? Tem associações ali como a AMA, né? A AMA. De associação de amigos de autista que pode trazer algumas informações, sabe? Então, eu acho que busque informações a PAI, né? Também pode ter avaliação, pode ter ajudar também, né? Às vezes, com informação, com direcionar, tá? Então, acho que dá para a gente tentar buscar mais instituições, tá? Talvez a gente sair tanto do perfil, assim, de buscar pessoas individualmente. Pode ter pessoas. É. Tem pessoas, inclusive, hoje em dia, tem muitos autistas adultos que têm canal no YouTube com muita informação, né? Mas, para avaliação mesmo, você vai precisar chegar num profissional. Porque é o que eu falei, essas informações, por mais que elas sejam boas, elas também vão estar muito quebradas, muito diluídas, né? E aí, acontece aquele perigo de falar, ah, eu tenho, tudo que ele falou, eu tenho. Ou de ficar mais ansioso por uma coisa assim, que talvez não é uma coisa pequena, não é uma característica, mas o mais comum mesmo é a família reconhecer a criança ter as dificuldades e ela não receber o diagnóstico e não receber o tratamento. Ah, esse ainda é o mais comum. E deve ser muito frustrante, né? Triste. Com certeza, né? Com certeza. É por isso que a gente fala assim, eu sei que até tem alguma coisa meio de raiva na hora que eu estou falando, porque a gente ouviu tantas mães falando isso, né? Assim, de, olha, eu sabia, tinha alguma coisa, né? Ninguém me escutava, acharam que era ansiedade, entendeu? Falaram que o problema estava comigo, né? Que é muito difícil ver essa trajetória, né? Que é um termo horrível, entendeu? Que foi cunhado mesmo muito tempo atrás, né? Que seria essa falta de afeto das mães causando algum autismo, né? Assim, da culpabilizar a família, né? Então, você vê que, assim, é uma história de tanto, historicamente, tanto sofrimento, de tanta exclusão, né? Assim, que é difícil para, assim, acho que difícil para as famílias e difícil para a gente como profissionais também ficar vivenciando, assim, nessa trajetória, especialmente no sistema público, que eu acho que tem mais dificuldade ainda, né? De chegar a um profissional, mas também no sistema particular, né? É difícil. E eu vejo que, no meio, assim, de autistas e amigos, familiares, né? De autistas, há um grande engajamento social, né? Ainda bem, né? Que foi isso que conseguiu mudar muita coisa, né? Se a gente for ver a lei aí, que é uma das principais leis, né? Para pensar ali nos direitos ali de pessoas autistas, né? Foi de familiares, que é uma lei de 2012, que é a Lei Berenice Piana, né? Foi movida por familiar, tá? Então, essa articulação, né? E essa luta de autistas e de seus familiares moveu muita coisa. Acho que a gente só saiu do modelo de segregação, né? Especialmente se a gente for pensar em ambiente escolar, que a gente tinha aí as escolas especiais totalmente separadas, né? É para o modelo de inclusão, acho que foi luta de famílias, né? E de autistas aí, né? Falando sobre isso, né? E buscando mais essa inclusão. Nossa, Grátia, eu estou vendo, assim, que a gente está no final do horário, mas tem mil coisas que dá a vontade de ficar falando, né? Tem que ter uma... Tem. Acho que você vai ter que voltar para falar mais disso. Eu posso voltar, mas acho que é uma boa ideia também para os outros momentos. Talvez seria chamar um autista adulto, né? Para conversar, chamar um familiar, né? Eu sei que... É que como eu trabalho muito com isso, né? Eu quero defender que todas as pessoas possam falar aqui. Eu sei que aqui é um podcast que vai abordar outras coisas também, né? Não é o foco só, autismo e tudo. Mas é interessante também a gente ter essa perspectiva, né? Assim, poder falar com essas pessoas. Ótima ideia. Adorei. Vamos pensar, então. Tá bom. E alguma mensagem final, Grat, que você acha importante? Assim, que eu não te perguntei, que a gente não conversou. Porque eu estou fascinado, assim. Vai, você é minha esposa, então eu vejo você falando várias vezes. Mas não sei se eu tinha já conversado com você e perguntado coisas... Quase assim, quase que dá uma vergonha de perguntar de tão... De tanta ignorância sobre o tema. É bom a gente poder falar, né? Para as pessoas terem mais acesso à informação, né? O que eu acho que como mensagem eu gostaria de deixar uma mensagem talvez mais para a sociedade, né? Que é de pensar assim, olha, eu acabei de falar o tanto que é legal a luta das famílias e das pessoas autistas, né? Mas eu acho que como sociedade a gente não pode deixar essas pessoas lutarem mais sozinhas, né? Que é o que vem acontecendo até agora, né? Assim, a gente não pode deixar esse peso todo, tá? No autista e na família dele de ter que batalhar, de ter que lutar por inclusão, de ter que obrigar as pessoas do trabalho a fazer as adaptações que precisa, de ter que brigar com a escola para aceitar a criança e para fazer as adaptações que essa criança precisa, tá? A gente precisa... Então, você falou no começo por que é importante? É importante porque existem pessoas autistas que merecem ser respeitadas, que merecem ser acolhidas e que merecem ter um espaço na sociedade e precisam de um suporte e de adaptações para que isso seja vivenciado de um jeito que para ela também é positivo, tá? E que vai trazer coisas positivas para todo mundo, né? Então, eu acho que o principal... Acho que a principal mensagem, se eu pudesse deixar, é isso, né? Acho que nessa luta ali por inclusão, por direitos, por acessibilidade, tá? A gente, como sociedade, precisa se mover mais. A gente tem que sair também... A conscientização é muito importante. A gente vai continuar fazendo conscientização, mas a conscientização, ela precisa virar aceitação e ela precisa virar ação, tá? Eu preciso identificar, olha, existe isso daqui, eu aceitei, eu entendi que isso existe, agora isso faz parte da minha vida e eu comprei essa briga junto. Acho que a principal mensagem seria essa. Eu adorei. E aí, ilustrando isso, não sei se você sabe, Diego, a Arena do Galo, que é o estádio mais tecnológico e moderno do Brasil... Não tinha falado do Galo ainda, né? Ela é a arena esportiva e de eventos mais adequada para autistas do Brasil. Há quem diga que é a mais adequada do mundo. Não sei essa informação, honestamente, não sei. É? Galo também é cultura. Então tá, gente. Obrigado, viu, Grat? Obrigado por ter vindo. E com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.